O Instituto Teológico tem uma tradição na área vírgula de muitos andedos, Reis e Nóbrega, depois posteriormente com o Mário Macano e agora conosco. Nós somos um laboratório credenciado há mais de 10 anos para salmoneirose, micoplasmose, naviárias e temos cada vez mais procurado melhorar os nossos serviços, as nossas pesquisas. E agora recentemente foi ampliado o laboratório com a instalação de um laboratório de diagnóstico molecular que hoje permite diagnósticos mais precisos e mais rápidos. Portanto, com a grande conquista, isso faz parte do governo de melhorar cada vez mais as nossas inovações e os nossos trabalhos. Então, é um ganho que a Bicultura, de um modo geral, terá com esse laboratório e sobretudo a defesa, uma vez que nós somos o laboratório oficial da defesa sanitária da Universidade de São Paulo.